Música 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 Corre melhor um bocadinho Este também não está carregado tanto de estouras porque a Música Música Deixar aqui umas meninas Antes de mais Proteger a nossa bandeira Opa, nesta maldita Onde é que tem outra maldita Aqui Aqui está bom Olha este gajo da munição Espetáculo, não é muito costume Vou meter aqui assim também E está tudo pronto Vamos buscar uma malteca Esta não, que esta está armadilhada Por que é que eu me pareceu Oh, eu já sabia Por que é que eu me pareceu que tinha visto qualquer coisinha a passar Estes gajos, mano Ou fizeram, ou foi num spawn beacon Ou foi de um shopper E o filho da puta está lá em cima Sai, meu Então, oh puta que pariu A sério, meu Oh, mano, e entretanto eles levaram a puta da bandeira, meu Incrível, pá Ah, foda-se Como é que me vais ficar ali preso Já vai o filho da puta Ah, puta que pariu-me Anda tanque Anda tanque Olha, recebi uma mensagem Anda tanque Ah, pimba Ai que foder Olha o outro paneleiro Ah, então já foi o caralho Só que a foda toda é que eles agora têm a nossa bandeira Olha, mas nós temos a deles Traz, traz, traz a bandeira Oh, caralho Foda-se Apanhar aqui Munições Onde é que está a puta da caixa Não está Anda que mais gajos, não Já foi do caralho Ah, puta que pariu A sério, sinceramente Guarda-me essa bandeira, pá Mas está aqui a sniper Mas também não está a fazer nada Deixa-me vir aqui A apanhar minas Que eu vou precisar Ah, combinha era que alguém fosse buscar a nossa bandeira Combinha Combinha, combinha Desce Acho que vou ter que ser eu Está a vista Vamos apanhar esta merda Deixar aqui mais umas minas Que esses gajos Vem já para aqui feitos malucos Amo lá Buscar a puta da nossa bandeira Já que ninguém a vai buscar A ver se a gente pontua Flanquear, flanquear Nada de ir direitinho a eles Se for direitinho a eles Para onde é que eu passo agora Por cima, por cima Olha as minas a trabalhar Motocross Dogtag Uh, que espetáculo Como eu estava a dizer Se um gajo for direitinho a eles Normalmente está f*** Ou é espotado Ou eles ver-nos a chegar A léguas E f***-nos E f***-nos Literalmente f***-nos Bem, acho que vou deixar aqui a motinha E vou a boots É melhor E isto vocês perguntam-me porquê Eu digo-vos Porque vocês sempre que saem da moto A moto aparece no minimapa Olha o chopper deles E conseguem ser spotados Falar em spotar Hã? Há que fazer spot Caralho Pessoal, muita gente ainda não aprendeu Olha-me Olha-me O gajo está aqui sozinho Há, há, que bom Que bom Deixa-me ter aqui umas minas Num bairro de gajo de moto Todos lançadinhos Para vir buscar a bandeira O que, por incrível que pareça Não estou a ver ninguém a ver O que também é bom Siga Dá Retornada Dá lá, caralho Pontoai Dá aqui a voltinha Para ninguém me ver Filha da puta Não pontuaram A bandeira regressou Vamos lá Vou ver se eu consigo levar Vamos lá Olha as minas a trabalhar E olha mais um de motinha Soltem o jabalí Há, há Vou adorar o isto Há, há 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 Explosives Queijo aí Há que puta da mota Toda armadilhada Ah, rapaz Estes gajos São uma moca São uma moca Por que que eu ouvi o chopper Isso, leva a bandeira Leva a bandeira Porque eu ouvi Fazer spot Já está spotado Ah, está ali Pois Emba, fote A buscar a bandeira A buscar a bandeira Olha Eu não estava a ver ninguém Só que fiz spot E depois é que vi que estava lá Um gajo Por isso é que eu digo Para fazerem sempre spot Habituem-se Habituem-se a carregar nesse select Select na PS3 Não é? Ei, 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 ei Eu tenho uma moto atrás Filhos da puta Onde é que tu estás? Ah, matei o Justin Bieber Ah, ah, ah Andava a bulto, mano Sei quais da minha equipa o matou Deve ter Deve ter Ai, andai, andai É isso Trabalha, minas Trabalha, minas Sai da frente ao árvore Ah, siga, 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 siga Segurai essa bandeira Ah, puta que pariu É foi mesmo para eu falar Ah, pois Vou chegar lá E não vou ter Ah, boa Se eu chego lá E não tenho a bandeira Estou fudido Estou fudido Porque eu com a bandeira Às costas Sou um álbum Segura Segurai a bandeira Que eu estou a chegar Deus da puta Já tem a nossa bandeira Puta que pariu Eu não percebi Onde é que está o filho da puta? Está aqui Está aqui Já era-se Já era-se Siga, siga Recupera-se Ui, ainda anda ali um gajo Ah Anda ali um inimigo Junto à nossa bandeira Onde é que está ali? O gajo foi para trás Descontentores Mata, caralho Mata Ah, puta Que pariu Aí está Anda lá Com merda Com merda Uuuu Uuuu Pois é Pois é Deixa eu meter aqui Uma mina Ih, não mete mais minas Preciso de munições Preciso de munições Caralho Anda Tenho aqui uma caixinha Vou ganhar aqui uma caixinha De ammo Amo Cuidado ali um gajo Ali um gajo Ali um gajo Ali um inimigo Estes gajam todos aqui No nosso deployment Está a visto Onde é que filha da puta se meteu Hum, se calhar já o mataram Se calhar já o mataram Siga, siga, siga Oi, oi, ai Não, filha puta não Tu não morres porquê, cabrão Isso Isso não é bom tempo De lhe enfiar com um jabalí Pela goela abaixo Fodi, este já foi Oh, filha da puta Isso não fez spot Porquê, caralho Oh, estou fudido Estou fudido Estou fudido não Estamos fudidos Eles provavelmente Agora empatam a partida Foda-se, foda-se Que que andava aqui Que que andava aqui Ah, puta que pariu Sério Oh, foda-se Puto de um tanque, man Ah, puta que pariu, man Já foi, caralho É bom, é bom, é bom Não foi nada, caralho, man Eu não percebo, man Puta, ah, puta que os pariu, man Ah, pá E agora este filha da puta Deste chopper Que andava aqui sempre por cima Da nossa base, man Yeah Come on Yeah 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 righteous odenal